O Paulo, ele tinha um amigo imaginário que ia visitá-lo todas as noites. Até que uma noite esse amigo imaginário foi levá-lo para passear e... E aí eles pularam de uma ponte. Nicholas, na verdade, o que me estimulou a estudar psiquiatria não foi só para cuidar de gente doida. O que foi que te motivou, então? Ah, lidar com um ser que não fosse só um pedaço de perna, um pedaço de braço. Eu queria entender a mente humana. E você já se perguntou isso? Se alguém é realmente louco? Me pergunto isso todos os dias. Parece que você também. É a minha esposa. Você poderia examiná-la? Parece que ela vive em outra dimensão, sei lá. Mas ela não responde a nada? Ela não sabe nem quem ela é. Que louco! Que louco! Meu nome é Ana Rosenberg! Porra, cadê as minhas roupas? Parece que ela está com muito medo. Ela era o tipo de mulher que nunca teve medo de absolutamente nada. Depois do acidente, tudo mudou. O acidente? Você disse que fazem seis anos e que ela foi dada praticamente como morta. Foi praticamente um milagre. Bastava ver o estado do carro depois da batida. Deve dar uma nova chance. E é meu dever fazer dar certo. Luísa. Luísa. Não! Não! Não!